Música Neste capítulo, Moisés dá instruções sobre o ano sabático, exceto nos últimos cinco versos que tratam da dedicação a Deus do primogênito do gado. No final de cada sete anos, toda a dívida entre os filhos de Israel deveria ser cancelada. O sétimo ano provavelmente coincidia com o ano sabático. Cada sétimo ano era um ano de libertação, em que a terra não era lavrada e os servos eram libertados de seus serviços. Entre outros atos de graça, este era um para aqueles que tinham emprestado dinheiro e não haviam pagado antes, então a dívida deveria ser perdoada. Eles eram obrigados pela consciência a pagar, mas o credor não podia tentar recuperar a dívida através da lei. A ideia do verso 11 é que sempre haveria pessoas pobres, em parte como punição pela falta de confiança no cuidado de Deus com as pessoas, mas, por outro lado, era o objetivo de ensinar outros a compartilhar e, desta forma, sempre demonstrar compaixão pelas pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa que o que diz Moisés no verso 10, Deus ama aquele que dá com alegria. Este verso não é apenas um mandamento, mas também uma promessa, porque Deus não é o devedor de ninguém. A alma generosa prosperará e aquele que satisfaz também ficará satisfeito. Deus deu abundante provisão ao seu povo quando os tirou da escravidão do Egito? Agora, por esta razão, um escravo liberto não deveria ser enviado de mãos vazias? O desejo do Senhor era que seu povo seguisse seu exemplo ou, expressando a regra de ouro em outras palavras, faça com seu irmão como o Senhor fez com você. No final da leitura, versículos 19 a 23, aprendemos que todo o primogênito dos animais limpos era uma oferta a Jeová. E o povo podia comer sua porção, mas não o sangue. Os animais tinham que ser sem defeito. Por quê? Porque só o melhor tem que ser oferecido para Deus. A nossa oferta a Deus não deve ser qualquer coisa, mas uma demonstração de nossa eterna gratidão a Ele. Hoje, demonstre sua gratidão ao Pai Celestial. Que o Senhor abençoe você.